Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Meu nome é Alexandre Fávero, eu sou diretor de teatro de uma companhia chamada Companhia Teatro Lumbra e comecei a minha carreira nas artes plásticas como cenógrafo para teatro e televisão. Hoje eu desenvolvo espetáculos, onde eu participo de praticamente toda a parte de produção e criação e, de uns tempos para cá, se voltou para uma técnica chamada Teatro de Sombras, que faz parte de um gênero do teatro de animação, que inclui bonecos, máscaras, objetos. E o Teatro de Sombras se tornou uma especialidade da Companhia Teatro Lumbra, que é uma companhia de Porto Alegre e hoje o nosso trabalho é uma referência no Brasil e no exterior como companhia que pesquisa, que estuda e que ministra cursos nessa área da formação artística. Então, o Teatro de Sombras é uma arte muito antiga, mas acredita-se que tem mais de 3 mil anos de idade e que ela foi criada em diferentes países do Oriente. Depois ela se transformou, se modernizou, passando pela Europa e hoje existem alguns artistas espalhados pelo mundo que se dedicam a fazer esse trabalho. Eu tenho uma formação autodidata e misturo muitas linguagens e conhecimentos diferentes para construir um espetáculo de teatro de sombras. Então, a gente trabalha desde a ciência da luz e da sombra até aspectos mais ligados à psicologia e à história, para criar as narrativas, as histórias dos espetáculos que a gente monta. Então, quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, tem um site disponível, que é o clubedassombra.com.br e lá vão ter várias informações sobre aquilo que a gente vem pesquisando e sobre as obras de arte que a gente tem disponíveis e circulando pelo mundo. O meu trabalho como artista, eu acredito que tenha iniciado muito pequeno, ainda criança, quando eu ganhei de presente, aos sete anos, uma câmera fotográfica. Acho que foi aí que eu aprendi a compor e a entender um pouquinho como se pode ver o mundo através de um aparelho, de uma outra forma de visualizar as coisas. Então, através daquele aparelho muito simples, que era uma câmera de 35 milímetros plástica, dessas descartáveis, começou o meu interesse pelas imagens. A partir daí, eu passei por várias fases de entendimento das imagens dentro do campo artístico e creio que uma das partes mais importantes dessas diferentes fases foi quando eu comecei a ser autor de obras que eu criava em artes gráficas. Então, é muito interessante entender as imagens como camadas de conhecimentos que a gente pode ir agregando a ela e ela vai se tornando, a partir daquilo ali que você vai trabalhando, uma obra que vai ficar no tempo. Então, eu escolhi, talvez, o Teatro de Sombras porque ele agrega uma quantidade tão grande de necessidades técnicas que me interessou como um desafio artístico. E, cada vez que você vai se aprofundando nisso, você vai tendo um conhecimento diferente. Uma pesquisa em cima de um determinado material, de como uma luz reage em cima de uma determinada cor, como você viabiliza isso dentro de um determinado espaço, que tipo de público você pretende atingir com as imagens que você está criando. Então, é uma grande aventura trabalhar com imagens e sempre que a gente começa a desenhar é o primeiro passo para a gente descobrir um mundo muito grande e talvez que a gente nunca conheça completamente.